Eu fui fazer as contas de quanto que eu ganho e as contas de quanto que eu gasto não bate. Porque eu gasto muito mais do que eu ganho. E aqui em casa eu não crio sete crianças, sete seres humanos não, tá? Eu crio sete dragões, sete dinossauros em fase de crescimento, comendo esse teto, comendo essa casa inteira. Se liga na notícia! Astro do cinema e da TV americana fala sobre morte de menino brasileiro. Jornalistas da Record podem ser demitidos por falar mal do governo Bolsonaro. Astro da TV vende bolsas para sobreviver. A situação tá complicada. E ainda, Neymar pode ser processado. Marina Rui Barbosa chora ao vivo aqui em vídeo. Datena preocupa Band. A situação tá complicada até pra Renata Vasconcelos. Vamos mostrar o que a gente faz antes de comer? Vamos rezar? Obrigado, Deus, pelo meu alimento. Obrigado por todos os dias eu ter no meu prato uma ração super prêmio. Papai do céu, proteja todos os animais de rua. Que todos possam ter um lar com muito amor, com muito carinho. Obrigado por tudo. E aí? Já rezou? Então se liga no vídeo, curte, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque tá super gostosinho. Um vídeo com tudo que tá bombando no mundo dos famosos. bloco social. Oi, gente. E aí? Curte o vídeo? Curtiu? Tudo certo? Então vamos lá. E aí? Muita gente sentiu falta nas últimas semanas da apresentadora e jornalista do SBT Brasil, Raquel Cheirazade, no jornalismo do SBT. Muita gente tava torcendo, comemorando, achando que Luciano Hang tinha conseguido tirar a loura do canal do Silvio Santos. Mas ó, a ausência das últimas semanas e que também vai acontecer no próximo mês é devido a um afastamento que ela solicitou e depois férias. Fiquem tranquilos. Quem não gosta da Raquel Cheirazade vai ter que aguentar ela no SBT por algum tempo. Por mais que muita gente diga que Silvio Santos tá do lado do presidente, que Silvio Santos não gosta dos comentários da loura, ela continua firme e forte lá no SBT. Até porque quem entende de jornalismo sabe que um dos maiores nomes do jornalismo já pequeno do SBT é a Raquel Cheirazade. Mas eu quero saber, você gostaria que a Raquel comentasse mais, falasse mais no SBT Brasil sobre a política, fizesse mais críticas do presidente Jair Bolsonaro ou não, que ela fosse demitida ou que ela ficasse caladinha lá no SBT sem dizer nada, sem mandar recado, sem mandar mensagem. Deixa seu recado, que essa eu quero sim, quero muito saber. Gira a notícia. Já no jornalismo da Record tem treta. Adriana Araújo foi contratada em 2006 pra levantar o jornalismo da emissora. E agora ela passou a criticar o governo Jair Bolsonaro com os dados do coronavírus. Você vai acompanhar o vídeo que pode levar ela a pedir demissão e seguir rumo a CNN Brasil. Será? Oi. Bom, tô passando aqui fora de hora porque pelo segundo dia seguido os dados da pandemia do coronavírus não saíram a tempo do jornal. E como esse é um dado relevante demais, é uma questão de saúde pública, saber o que está acontecendo no Brasil agora é muito importante pra todos nós. Eu tô passando aqui porque os dados saíram agora há pouco, depois de 10 da noite. Infelizmente, deveria ser divulgado com mais agilidade, com mais transparência, mas no momento não é o que está acontecendo. Como funcionária da notícia, antes de tudo, eu me sinto na obrigação de vir aqui dizer pra vocês que eu sei que tá todo mundo cansado, tá todo mundo esgotado e querendo que isso passe logo. Mas agora, saber a realidade da situação que a gente enfrenta, saber a gravidade da situação é muito importante. É muito importante a gente ter em mente que a gente tá passando uma semana de recordes atrás de recordes de mortes pela Covid-19. E não é apenas uma questão de dar os números, é de refletir que atrás desses números tem gente, famílias que perderam as pessoas que amam. E pra evitar que as coisas se agravem ainda mais, informação é muito importante. E aí, o que vocês acharam do desabafo? A cúrgula da Record não gostou e a Adriana pode ser demitida. Pode ou não pode? Você sabia que o genro do Silvio Santos, do dono do BAU, o deputado federal Fábio Faria, é o novo ministro da comunicação do governo Jair Bolsonaro? Pois é, se você não sabia, fica sabendo, até Silvio Santos foi pego de surpresa. Mais uma ação do governo Jair Bolsonaro para tentar, quem sabe, injetar graninhas lá no SBT e derrubar a Globo. Será que consegue? Vamos trocar de canal e falar da Band, falar do apresentador Milton Neves, do terceiro tempo. Bom, a gente contou aqui que no último domingo ele passou mal, ao vivo, foi internado numa UTI num hospital em São Paulo. Muita gente ficou preocupada, do coração do Milton chegou a bater 200 por hora, isso mesmo, estava numa super velocidade, numa super agitação, mas, segundo sua assessoria e também segundo a Band, Milton Neves deixou o hospital. Quando ele vai retornar ao terceiro tempo, por enquanto, a gente ainda não sabe, mas que ele deu um grande susto, deu sim. Milton avisou que ele vai continuar aperreando muito essa turma e o que o coração dele continua firme e forte, batendo por quem? Batendo por que time? Qual é o time que você acha? Bom, o Milton Neves diz que o coração dele continua sendo do timão, batendo firme e forte. Vale lembrar que ele tem um canal aqui no YouTube que bomba e todo domingo, quando ele retornar, ele estará lá no terceiro tempo da Band, a gente fica feliz com essa notícia. Segue o giro. E aí, você está lembrado do Christian Pior? Isso mesmo, do humorista Evandro Santo, hoje com 45 anos, ele ficou muito famoso por integrar a turma do Pânico na Rede TV, do Pânico na Band, bom, a situação financeira não está legal para ninguém em tempos de quarentena e não estaria para alguém tão famoso também como o Evandro Santo. Ele teve sua agenda de shows, para quem não sabe, ele é ator, teve todos os shows cancelados e para conseguir se manter, ele está vendendo bolsas de grife segundo o site Notícias da TV. Segundo o Santo, vendi bolsas Louis Vuitton, Chanel, minha terapeuta me indicou um brechó de uma amiga, fulhar e vendi, contou ele para o veículo. Como forma de ganhar uma grana, Evandro usa suas redes sociais para anunciar o seu trabalho, para vender e também para tentar fazer seus shows. Todo mundo sabe que não está fácil para ninguém. Evandro trabalha com presença VIP em shows, em eventos corporativos, faz teatro, faz festas de casamento, é também cerimonialista, mas nesse tempo a coisa está difícil. Segundo ele, o que aconteceu foi que eu tinha 20 shows marcados e caíram todos. Meu Deus, o que fazer da minha vida? Eu vou dizer minha opinião e não sei se você aí concorda comigo. o que vale é trabalhar com muita honestidade, correr atrás, levantar a poeira e não desanimar. Jamais, não vejo, não tenho nenhum preconceito para uma artista que quer ganhar a vida honestamente. E você? Já uma morte aqui no Brasil comoveu o ator Terry Crews que fez parte do Todo Mundo Odeia o Cris lá da Record. Ele falou sobre a morte do menino João Pedro no Rio. Isso mesmo. Ele pediu ao mundo inteiro que fique de olho nesse acontecimento. Olha o que ele falou. Eu aproveito esse espaço para saber de você. E aí, existe racismo no Brasil? Sim ou não? Já um assunto que está rendendo há semanas é o relacionamento de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos, o padrasto do Neymar. Como assim? É que muita gente vem pedindo nas redes sociais que Neymar seja processado. Como assim? Como assim? Como assim? Bom, teve uma briga já, a gente já contou aqui, o Tiago foi internado, teve que passar por cirurgia, mesmo assim, a mãe do Neymar continua gostando do rapaz. Muita gente mencionou que o rapaz estaria em um site adulto lá na Espanha, muita gente diz que já encontrou o rapaz namorando com outros homens, inclusive até Carlinhos Maia, e Neymar não gosta muito aparentemente do rapaz e quando se refere a ele nas redes sociais ou entre amigos é sempre de forma pejorativa. Eu nem posso dizer os palavrões que o Neymar cita para o padrasto aqui, mas muita gente acompanhando esses áudios, acompanhando essas notícias, tem pedido que Neymar seja processado por se referir a alguém que seja talvez bissexual de forma pejorativa, de forma machista e muita gente não tem gostado disso. E aí, você acha que por alguém não ter a opção sexual que você merece ser destratado? Sim ou não? É um caso complicado. Outro assunto que rendeu, 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 foi a invasão na Globo de um homem que tentou com uma faca encontrar a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional. Isso aconteceu nessa última semana e muita gente falou sobre o assunto. Infelizmente, por se tratar de um vídeo de violência, eu preferi não trazer aqui para o YouTube. Mas, eu quero saber de você onde o nosso país vai parar. O rapaz que não teve a identidade revelada, supostamente, invadiu a TV Globo com uma faca para comemorar o aniversário da Renata Vasconcelos. Eu fico imaginando, com uma faca, para quê? Para cantar parabéns, como assim? A gente já viu tantos desastres, entre aspas, com muitos famosos e muitos fãs. A Renata, que aniversário em um... Já quem chorou essa semana foi Marina Rui Barbosa. Como assim? Uma das mulheres mais lindas do Brasil não está suportando a pressão que vem vivendo nessa quarentena e também muita gente cobrando dela um posicionamento político sobre o presidente da república, Jair Bolsonaro. Nem a Ruivinha aguentou e chorou nesse desabafo. Acompanhe. E cá estou eu pronta para dormir e dando aquela choradinha básica porque está difícil, né? Acho que está difícil para muita gente e aí quando chega a hora de dormir assim, que a gente pensa em tudo que está acontecendo no mundo e tudo que está acontecendo no país dá uma agonia, dá uma ansiedade. E eu nem sou de me expor assim, de fazer stories dessa forma, mas eu estou sensível, acho que eu devo estar no meu inferno astral também, porque o meu aniversário está chegando, mas sei lá, eu acho que tem muita gente que está passando por muita coisa difícil e a saúde mental está abalada, que está ansiosa, que está com estresse e eu queria dizer que vocês não estão sozinhos. E acho que o lance é que está todo mundo tentando ser forte, cada um da sua maneira, cada um enfrentando seus próprios problemas, mas o que eu espero do mundo assim, também, é que depois que tudo isso passar, a gente não se esqueça, sabe? A gente aprenda com o que está acontecendo, a gente aprenda e que todo mundo se torne pessoas melhores, sabe? Que a gente tenha mais empatia, que a gente ajude mais as outras pessoas e que a gente cuide do planeta que a gente vive e tantas outras pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que podem mudar a vida de tanta gente. E aí, está pensando que é fácil ser famoso? É nada, a Band está muito preocupada com o estádio de saúde do apresentador José Luiz da Atena, o da Atena. Bom, ele deu uma entrevista essa semana e falou que anda muito triste, perdeu o gosto por fazer seu trabalho, muita gente está imaginando o que pode estar passando na cabeça do apresentador e a Band já está dando aquela sacudida. Muita gente está pedindo para o da Atena descansar um pouco, parar um pouco, ficar em casa, mas ele tem continuado sem vontade, com muita tristeza e eu fico imaginando o que pode ser. A gente fica torcendo mais uma vez, a Band está super acompanhando, muitos famosos foram lá, mandaram aquele abraço para o da Atena, muita gente está torcendo por ele, até porque toda essa situação no Brasil, esquerda, direita, o da Atena fica bem engraçado lá, falando sobre esse assunto, tem sempre polêmica, tem sempre treta e é super importante a gente ter todo tipo de voz. E aí, gostou do vídeo? então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, manda seu abraço que a gente manda um ok, blog social, tchau, tchau.